Estamos aqui em loco conferindo aqui a execução do recapeamento asfáltico. Você mesmo foi a autora de diversas entrevistas comigo, cobrando a previsão desse recapeamento estar sendo realizado. Eu cheguei a informar para a população que seria em outubro a novembro. Tivemos um atraso de mais ou menos 45 a 60 dias da data da ordem de serviço até a execução deste recapeamento que está em dia, segundo o cronograma da obra. Então, a primeira etapa foi desde quando nós iniciamos o mandato fazer o que precisava ser feito, que é a drenagem pluvial. Por quê? Sempre disse nas entrevistas que não existe asfalto bom com a drenagem pluvial de forma inadequada. Então, o SAAI, através de uma votação que teve na Câmara de Vereadores, com quem eu quero agradecer aos nove vereadores de Piuí, aprovou para que o SAAI fizesse a drenagem pluvial e nós estamos, por conta da Prefeitura, fazendo um recapeamento asfáltico e eu quero enfatizar muito bem nessa entrevista agradecer a paciência dos moradores, dos comerciantes aqui da Rua Severo Veloso, porque é uma obra que, invariavelmente, ela causa muitos transtornos, mas isso daqui, você que é aqui da cidade, todos que estão nos escutando aqui de Piuí, sabe que é uma demanda muito antiga, de vários e vários anos, que não tinha sido feita até agora, eu não estou aqui para julgar ninguém, a cada um tem uns motivos, cada administração, mas dizer que nós pegamos e nós fizemos o que precisava ser feito. Lembrando também, que serão feitos dois trechos, para que as pessoas não pensem que será toda a extensão da Célia Veloso, será quase toda a extensão, mas nós priorizamos os trechos principais e mais danificados, que liga Francisco Machado, o primeiro trecho, que é aqui onde nós estamos, até a Osvaldo Soares Machado, mais de 400 metros de extensão, e o segundo trecho, que vai ali da proximidade do Tuit 2, chegando até ali no armazém de bom sucesso, passa a Avenida Amazonas, passa a Avenida Alvarenga, e termina ali próximo à faculdade, que são os dois trechos principais de danificação. Lembrando, os outros pedaços, em frente ao BH Supermercado, pela rua ser mais inclinada, é um asfalto que está ainda com a qualidade satisfatória, porque não imposta a água. Mais para frente, onde está sendo feita a terceira etapa da drenagem pluvial, que fica ali próximo da Escola Acácio, próximo à empresa JDE, nessa localidade, futuramente, nós queremos também recapiar, porque ali precisa realmente, mas a drenagem pluvial ainda não acabou, então nós não fizemos a licitação daquele local. Certo, e tem uma previsão para término? Ozeli, eu estive agora há pouco, essa empresa, ela é de Betim, tem uma base aqui em Arcos, a empresa chama Unibase, eu estive agora há pouco, pela manhã, quando iniciou aqui o recapiamento, conversando com o Douglas, que é o responsável in loco, né, para a execução da obra, e mais ou menos uma previsão, de acordo com a questão climática, né, que nós estamos no período de chuva, eu creio que mais ou menos uns 15 dias, esses dois trechos terão completamente recapiados. Antes de fazer a licitação, o Tadeu, juntamente com o responsável, que entende de asfalto, não sei se as pessoas que estão nos escutando saibam disso, existe um laboratório de asfalto, onde foi verificado o quê? Se a base desse asfalto era passível de fazer um recapiamento, ou se seria necessário tirar toda a base, fazer o serviço de base, subleito e depois o asfalto. Então, conferindo a base, ela estava boa, então nos permitiu fazer um recapiamento. E nesse recapiamento, lá na licitação, no escopo dela está bem discriminado, nós temos uma parte dela, que era para regularização da via, então a parte em quantidade de toneladas de asfalto, e depois o recapiamento em si. Se as pessoas quiserem vir aqui conferir, ele começa no centro da via, com 4 centímetros, e ele morre, né, que nem se fala, termina nas laterais da sarjeta com 1 centímetro, isso para facilitar o escoamento da água do centro para as laterais, permitindo uma durabilidade maior do asfalto. Lembrando que isso daqui é, lógico, o que devia ser feito, na minha opinião, que é um recapiamento asfáltico quente, de uma qualidade muito boa, uma obra que não é barata, mas que nós fizemos o maior esforço possível para estar com tudo na Prefeitura em dia, e permitir que isso daqui fosse feito para a nossa população. Certo, e nós temos que lembrar as pessoas que este trecho aqui vai ficar interditado ainda há um tempo, até terminar, então, de recapiar esse trecho que o senhor falou. Isso, aí, à medida que o responsável da empresa for nos dando a autorização, na medida que a obra for avançando, e que o asfalto já tiver em, tecnicamente, qualidade para poder transitar veículos, nós iremos liberar os trechos por partes, mas isso daqui, na minha opinião, é o mínimo de transtorno que a população vai passar perante o que eles já passaram no passado, com uma via totalmente inadequada para trânsito, reivindicações muito antigas. O que eles toleraram aqui, eu quero agradecer mais uma vez, essa obra da drenagem pluvial, porque escava, poeira nas casas, barro, né? E nós fizemos tudo com muito planejamento, com alguns transtornos, é claro, mas sempre pensando no bem da população para que nós fizemos, né? Causar o mínimo de transtorno no dia a dia possível. Doutor Paulo, e esses dois trechos desse recapeamento asfáltico, qual o valor que ficou essa obra? Roseli, ela fica próximo de um milhão de reais, os dois trechos, em torno de 960 mil reais, os dois trechos de pavimentação, né? Francisco Machado, Oswaldo Salles Machado, e ali próximo do Tuiti 2, a chegar no Armazém Bom Sucesso. Certo, e seria o dinheiro próprio da Prefeitura? Recurso próprio da Prefeitura, isso aqui não é emenda de convênio, não é emenda de parlamentares, deputados, senadores, foi tudo com recurso próprio da Prefeitura, lembrando que isso é a pavimentação asfáltica, aí tem mais o que foi gasto na drenagem pluvial, que daí foi feita pela autarquia da Prefeitura, que é o SAI.